e agora se quero fazer aqui o modo história 2 só nesse episódio esse episódio de meia hora e eu fiz meio cagada no episódio anterior o primeiro episódio não encontrei então eu vou fazer episódio 2 e episódio 3 e você ir na sequência claro que esse vídeo já está gravado o episódio 3 lembrando que estamos em fevereiro de 2021 1, 2 então essa é a história de 2021 deixe seu like, seu comentário talvez um não mas eu jogo desse aqui até que saia esses dois vídeos vamos porque galera porque daqui a lá pode lançar a parte 4 vou encontrar a parte 1 a parte 2 então vamos lá e aí vamos lá vc 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 Tem uma torrinha aqui né galera, muito ruim 22 pontos O jogo não tá dublado né, vou ter que posar o vídeo pra eu for ler Não é modo estreia que eu vou colocar em modo estreia, vou virar vídeo, vou ver ele pausando Eu não posso lhe ir tão rápido agora Ainda mais que já joguei esse jogo aqui no episódio 3, mas o Shark eu vou jogar os jogos Eu acho que tem um jogo que eu vou pegar antes também da Assassin's Creed É um jogo de luta Tem dois modos história, eu vou tentar fazer ele aqui, acho que em março Esse aqui tem 3 horas o modo história Então posso fazer 45 minutos Meia hora a cada episódio pra poder prolongar a história Quando eu pegar o jogo eu vou ver o que eu vou fazer né É um jogo de luta É um jogo de luta O terceiro jogo eu já fiz ele galera, fiz ele e... É em vídeo e platinei em vídeo o negócio assim ó Se eu tive problema em fazê-lo na platina Porque vocês já viram também no vídeo anterior Foi a parte 1 Do jogo O episódio é esse aqui que eu estou fazendo E aí 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 Cuidado para não pular muito rápido. Agora eu posso falar à vontade porque eu não tenho música. Só um segundinho. Aí está. Não falta coisa para fazer, vou fazer no próximo vídeo, claro. Se não, a gente vai ficar por uma parte... Especial. E vai ser bem curta também, porque deixei. De lá não vou falar, provavelmente. Se tiver alguém fazendo para mim. De que eu também gravei um arcade aí? Sabe o quê? Acabei de encontrar uma ideia. Depois eu vou ver se não tem jogo. Se tiver. Não vou nem dizer que... Eu vou ter que sair esse jogo. Não viável, porque viável já saiu. É o jogo de dominó, galera. Neste dia eu jogaria bastante em live. E à vontade, galera. Versio para tutti. A hora vamos desenhar o nosso bar. Até então. Joinho? O que é o mesmo? accomplishments, Um, esse aqui eu comprei não porque gostasse do jogo o terceiro eu comprei pela partida fácil que eu vi no canal do senhor o game como ele falou esse aqui é o mais difícil ele não se enganou segurando um pouco galera os diálogos do vídeo pela tão rápido ae e aí e aí e aí e aí O que é que é que é a tua mulher? Vou ver o que é que é que é a tua mulher. Tirei um fone de ouvido Tô ouvindo coisa Tirar minha barriga Ou será o jogo? Parece que o jogo de boliche Vou trazer de novo Do boliche O que eu vi Teve muitas visilações É o Tênis Vamos tentar Trazer mais Aumentar as visuações Desses jogos Se verem mais jogos Só pedindo Lê nos comentários Com vontade Se eu tiver dinheiro pra pegar Eu pego Se a empresa me der Melhor ainda Pra ajudar o canal É que Agora em 2022 O elemento Do canal Planeta Games Vai ter o Super Season 5 A Bossy Girl Gamer Já deve estar com ele Ou dela Já São dois canais Que Me apoiam Bastante A Bossy Girl Gamer E o canal Planeta Games Do elemento E lembrando Talvez o Paypal Esteja na descrição E também Lembrando O site Está na descrição O meu site Tem todas as contas Vinculadas lá No site Galera Vão lá Me sigam lá No site O que eu posto no Instagram Cai lá no site O que eu posto no YouTube Cai no site Uma coisa maravilhosa Do Wix.com O link Está aqui Na descrição Estamos 15 minutos Já de vídeo Lembrando Que são meia hora Que dura Cada episódio Ah e com jogos rodando Não sei Se vai alongar Um pouquinho Mais Mas Se alongar Um Um 5 A 10 minutos Não vai dar Não vai dar Pau Por que não vai dar Problema Porque eu digo O que Um gameplay Futura Até onde a série Quer Então o que eu fiz No vídeo anterior Eu não fiz a série Mas eu fiz Plano Muito rápido Foi um Eu ia fazer o capítulo Mas Meio de encontro Tarde Mas Eu poderia borrar O episódio Mas É Então, vamos lá. esse primeiro é aquele lá ai folhou ai vai 2 pontos 3 pontos 4 pontos errei 45 pontos faltou pouco 250 pontos eu já estaria com 1 pontos lembrando galera do like eu sou a leque maroto já estamos na cidade de vocês galera lembra do like no mapa latina não vai ser fácil não esse aqui eu vou segurar um pouco mais por causa do da leitura o problema visual não muito impede a galera de jogar jogas arcades lembrando o jogo não está nem um pouco dublado nenhuma língua só está legendado em inglês vamos ver quantos vídeos vai bater quando sai esse vídeo aqui porque eu acho um jogo for fim meu deus que historinha mais linda depois eu vou ler ela com calma quando sair o vídeo não isso aqui é história de estudantes mesmo Estamos a 22 minutos e não tem problema com o tamanho. Estão aqui e passamos por cima. Passou muito perto Quarenta e sete, faço um pouco de peças de... Eu vou fazer o troféu em off. Por que eu vou fazer o troféu em off. Porque... É complicado. Tô de uma vitória. Jogar e concentrar em ler a história que não é o meu caso nesse momento. É complicado. Esse é o mês de fevereiro, galera. Me deu uma monte de amizade. Tô fazendo muitos jogos indies. Espero que Marina já esteja aqui na hora que tá saindo essa série aqui no canal. Pelo menos vou gravar os outros jogos indies que eu quero gravar. Uff, tem uma porrada de jogos que eu vou gravar, galera. Vou gravar os outros jogos indies. Vamos lá chegar aqui. Minha maioria das platinas vai ser tudo 99 indies. Galera, não vou esquecer do God of War. Será isso que eu tenho que terminar ainda, fazer a história. Depois eu vou assinar aqui o... O coisa do Playstation Now. E quando ele tá no meu PC. De fazer o Graph for Ascension. Um. Dois. Tudo na sequência, uma do outro. Eu vou focar nos índices pra poder... Adiantar os jogos. E entras em off vou fazendo até onde para o pizza. E aí quando alcançar os episódios. Vai ficar muito bacana, galera. Vai ter... Jogos indie, jogos... Até o Returnal. Que ainda não tem Demon's Souls. Tá na minha lista de jogos pra poder vir pro canal. Então 2022. É um ano. Que espera. Muita coisa boa pro canal. Muitos jogos. Quando Gabriel terminar com Assassin's Creed Valhalla. Especialmente. A série principal. Já comecei a soltar. Ela já logando na sequência. Que abriu uma... E abrir as DLCs. Vamos gravando e programando pra sair logo por trás. Final de 2022. Se vocês estão inscritos no canal. Final de 2022. Final de 2022. Final de 2022 e... Insec vermeu. Gosto de 2023. Já vai dar uma Assassin's Creed de mim. Eu vou fazer ele comprar. Pra... ter mais rápido a Assassin's Creed. Compro pra ele. Minha falando. A versão mais... Mais fodóstica. Ninguém me doa o bolso Já logo no começo Porque ele Vou fazer o jeito dele, mas eu vou fazer O jeitinho Dá pra ele jogar Porque ele me ajuda bastante, galera E eu mereço um pouco De apoio também Da minha parte Olha só, galera Que bonito o jogo, né? O jogo de tênis que eu joguei Já deve estar no canal Já está no canal, mas ele falou Já está programado e tudo O único ruim desses jogos Que não parece personagem Depois que eu vou mostrar uma partida Que eu sou a frente um cara Mas eu acho divertido Que ele lá Porque eu vou seguir um Eu vou ver se eu consigo colocar Quatro participantes Ou fica mais divertido ainda Deve um que já saiu aqui no canal Também, galera Que o placar aparece bem na tela Esse eu gosto do placar Sendo bem na tela Se você ler e traduzir pra você Que eu leria Mas estão já ficando quase no fim do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí lembra galera do like, porque o select ajuda bastante o canal aí estamos subindo galera, subindo vamos, 30 minutos um minuto a mais para jogar a partida passado manhã ou segunda feira, não sei se está sendo cada episódio vou estar checando mas vocês vão ver pela programação do que os jogos durante 2021 alguns deles esse parece que já é o final minha barriga está focada, deixa eu tirar o telefone e ouvir aqui e vou tomar um chocolate antes de deitar porque estou gravando isso aqui de noite outro grave durante a tarde, outro episódio que sai passado manhã e lembrando que estamos terça e quinta sábado e domingo sábado e domingo minutos em poucas palavras teremos vídeo diário já está tendo né já está tendo né porque o... fevereiro e o vivo saiu lá para... lá para... como que chama? outubro então você deve estar tendo nos vídeos diário quase diário quase diário provavelmente assine as 10 horas do iayaccess do iayplay se tiver e assim na reumês só para poder... em outubro em outubro ter o fifa já aqui no canal porque provavelmente eu não conseguirei comprar ele na pré-venda eu deve eu deve ter dito alguma coisa já em alguma coisa já deve ter respondido esse vídeo aqui um vídeo já saiu o fifa vinte e dois e lembrando fifa vinte e um e dezenove e vinte se vieram saindo aqui no canal em breve de volta também fica no formato de noventa minutos fifa quinze voltará também esse esse vai ser um vídeo um pouquinho maior do que o anterior porque esse aqui tem um se você me jogar isso ao invés de jogar os jogos teríamos determinado a historinha mas comparado um pouco um pouco maior um pouco maior é o trabalho tem uma dificuldade de nessa aqui muito rápido galera muito rápido 3 na décima patina foi o 3 esse aqui provavelmente conseguiu com a ajuda da marina em off ou de alguém que veio aqui ter piedade de mim esse vídeo vai ser um pouquinho maior que o que vai sair passado amanhã por causa da historinha que tem que jogar os jogos ainda mas parece que só jogar a historinha foi maneiro o guilt gears que o jogo que está falando no vídeo anterior vai ser que vai sair passado amanhã esse é o jogo que eu estou falando que eu vou trazer de trás desses jogos aqui que é um de luta e vou trazer o modo história aqui eu não tenho nem que jogar nem nada depois tem outro modo história que você tem que jogar assim tem dois modos diferentes eu vi lá no canal do Combo Infinito o vídeo ficou muito bacana eu vi lá no canal do Combo porque eles falaram o jogo não está nem legendado nem dublado nem nada em português então vão ter que me desculpar eu vou fazer o possível de pôr aquela legenda em português ok a versão do youtube ok a versão do youtube mas lembrando dê-me do like hein porque o seu like ó é peixinha maroto pro canal hein e me motiva mais hein a trazer jogos indies e não indies é toda coisa também temos street fighter na minha lista outras coisas também temos aqui tem jogos Tem jogo pra caramba, tem luta pra caramba Esse sim vai dar uma dose de cara pra ser Porque vai ter um episódio por cada personagem O Tekken Eu vou ter um episódio por cada personagem Eu vou ter um episódio por cada personagem Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.